Acrílico Acrílico Estou filmando Estou filmando o Paulo O Paulo é o chefe de cozinha É a nossa buffet O Paulo é o buffet É o chefe de cozinha É o açougueiro Muito bem Sim Vou ter que comer bolacha, porque esse churrasco vai demorar. Ih, vai demorar a gosto esse churrasco. Não pode, não pode. Porque você não para. Não vai ficar. Não, não vai ficar não. O que que é, velho? Vai ser aqui no carvão. Eu? Não manche meu não, hein? É, velho. Não manche meu não. É, velho. Você não vai colocar a goma ali, não? Vou colocar a goma ali. Deixa eu ver. Eu não tenho que subir em parte de sua mãe aqui. Não é que vai fazer a goma ali? Aí ele vai juntou, mas ele vai ficar. Ele não vai dançar. Ele não vai dançar. Ele não vai dançar. Não vai dançar. Não vai dançar. Não vai dançar. Ele vai dançar. Um e. Um e... É neste ponto. É neste ponto, porque ele vai roper ele. Uh! Ah! Um e... Direto é um bote. Ele vai não treinando a economia colher. Ele pode dar tempo. É. Noites. Noites. É na hora que você... Onde você está? Onde você está em casa? Você não está em casa? Viu? 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 Ah... I'm very lazy. Viu? Trabando. Viu? 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 Obrigado.